Selvamor mora na rua Soldado Caxambu há 30 anos e revela que são diversos transtornos causados para os moradores. Ele já gastou mais de 10 mil reais com manutenção dos veículos. Eu já tive vários carros, tive um Fuca, tive um Gol, e todos eles já tive que despachar eles porque não dava mais para andar aqui, né? E comprei agora um Ford Ka, né? Quer dizer, um Ford Ka também está na mesma situação, está estourando tudo embaixo, a suspensão, o canto de descarga já arrebentou na lomba aqui, né? É difícil, tem que vir manobrando devagarinho e escolhendo aonde não está o buraco, né? Porque tem que fazer volta, né? Volta e engatar ali, engatar uma primeirinha e subir devagarinho, porque não dá para, né? Porque aí encosta a suspensão, o canto de descarga, a raspa, está difícil, né? Os moradores decidiram tomar uma atitude, colocar o cimento e pedras para tentar amenizar o impacto dos buracos. O pessoal está botando cascalho, cimento, fizeram até uns pedaços ali com cimento para ver se ameniza um pouco, né? E resolve? Não, resolver não resolve, né? Ameniza só. Para quem precisa de carro por aplicativo nessa rua, passa pelo seguinte problema. O motorista de aplicativo não consegue deixar o morador na frente da sua casa. Muitos desses moradores acabam pegando as suas compras e seus pacotes e levando até o topo desta rua. É bem complicado, porque a gente vai viajar, tem que descer com malas, principalmente quando a gente vem com compras, né? Eles deixam nós aqui e aí subir lá em cima cansado, porque eu caminho muito durante o dia, né? Sai de uma escola, vai para outra e aí é bem complicado. Crianças e idosos têm dificuldades para caminhar no local, correndo riscos de acidentes. Protocolos foram abertos na prefeitura, mas até o momento nada foi resolvido. Quando é que a senhora abriu o protocolo? A gente abriu, eu abri faz uns três meses e aí, no caso, eles ficam de vim, deram 40 dias para vim, não vieram. Abri outro, não vieram. Abri outro, não vieram. E assim continua, né?